Supermouse É o cavalo de Troia Há muitos e muitos anos, nos dias da guerra de Troia, uma grande muralha foi levantada cercando a cidade. Uma grande e bacista muralha que nenhum inimigo poderia destruir para tentar invadir a Troia. Na cidade, cercado de luxo e esplendor, vivia o rei dos ratos, cercado de suas glamourosas delçarinas. Distribuição Network Tão logo a aurora despontou no dia seguinte, uma grande sombra se projetou no horizonte. Era um gigantesco cavalo de pau. Qual seria o significado de tão estranha coisa? Seria uma oferta de paz nos gatos? Teriam eles desistido de lutar? Um grande cavalo foi descoberto pelos ratos e curiosamente o inspecionaram e alegremente o aceitaram como um presente dos seus. Sejam benditos! Contra do cavalo saíram os curiosos gatos. A batalha foi iniciada. A luta estava mesmo tiriosa. Os ratinhos pareciam que iam levar a Bior. Seria esse o fim da Bela Troia? Será que os deuses não iriam interferir? Os ratinhos imploravam por ajuda. Precisavam de um campeão de força sobre-humana e poderes ilimitados. E lá no alto do Monte Olímpico, suas preces foram atendidas. Super Malvi apareceu! A batalha foi favorável aos ratinhos, mas este é de Super Malvi. E por merecer tantos prêmios, não pode deixar de receber o melhor deles. A batalha foi favorável aos jaros. A batalha foi favorável aos ratinhos, mas este é de sua crítica. E por